Marcos Pazza ao vivo O jeito é buscar na rua Nosso amor tá bagunçado E a culpa é toda sua Vou rodar de bar em bar Eu vou sair na madrugada Procurar um novo amor Esquecer a paixão errada Vou viver a minha vida Esquecer o que passou Só não quero é voltar Conviver com esse amor Vou viver a minha vida E esquecer o que passou Só não quero é voltar Conviver com esse amor Tá bagunçado e sem gerência Não encontro amor lá em casa O jeito é buscar na rua Nosso amor tá bagunçado E a culpa é toda sua Vou rodar de bar em bar Eu vou sair na madrugada Procurar um novo amor Esquecer a minha vida Vou viver a minha vida E esquecer o que passou Só não quero é voltar Conviver com esse amor Conviver com esse amor Conviver com esse amor Tá bagunçado e a culpa é minha É minha e sua Eu vou sair na madrugada 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 Somos um do outro Somos um do outro Assim sempre será Nosso amor é eterno Como o sol e o mar Sol do amanhecer Eu e você Noite e lua Sol do amanhecer Eu e você Noite e lua Como brilha o sol No azul sem fim Como um farol Na escuridão surge Assim vejo você Meu grande amor Brilhando em mim Assim vejo você Meu grande amor Brilhando em mim Não com我們的 Eu e você mexe bandido Assim vejo você Meu grande amor successful Voarei no céu Como um beijador Escreverei no ar Frases de amor Se o amor é tudo Somente tudo Tudo eu te dou Se o amor é tudo Somente tudo Tudo eu te dou Se o amor é tudo 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 Fica bom Chora, Sampona! Fica amor, por favor, não diz avô Fica junto que contigo eu me amarro Pois teu cheiro, teu sabor que me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Vem bailar, vem dançar e sol de cor Bom demais ter você comigo, amor é meu Te pegar, te abraçar, te encher de beijo Só não é bom quando você diz que vai embora Fica amor, por favor, não diz avô Fica junto que contigo eu me amarro Pois teu cheiro, teu sabor que me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Vem bailar, vem dançar e sol de cor Bom demais ter você comigo, amor é meu Te pegar, te abraçar, te encher de beijo Só não é bom quando você diz que vai embora Não vai embora não Essa é pra ninguém ficar parado Bom demais ter você comigo, amor é meu Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Meu coração virou de vez Tá, tá com saudade da minha ex Tá, tá com saudade da minha ex Das loucuras que a gente fez Coração virou de vez Tá, tá com saudade da minha ex Tá, tá com saudade da minha ex Das loucuras que a gente fez Bateu a saudade dela Meu coração virou de vez Meu coração virou de vez Tá, tá com saudade da minha ex Tá, tá com saudade da minha ex Tá, tá com saudade da minha ex Das loucuras que a gente fez Vou com saudade dela Do abraço dela Vou falar com ela Pra gente se encontrar Vai ser daquele jeito Vou fazer direito Vou na casa dela E é hoje que eu vou voar Meu coração virou de vez Tá, tá, com saudade da minha ex Tá, tá, com saudade da minha ex Das loucuras que a gente fez Coração virou de vez Tá, tá, com saudade da minha ex Tá, tá, com saudade da minha ex Das loucuras que a gente fez Chora o peito velho Com saudade dela Não vai cantar isso com a namorada do lado, hein? Aopa! Meu coração virou de vez Tá, tá, com saudade da minha ex Tá, tá, com saudade da minha ex Tá, 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 com saudade da minha ex Tá, 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 com saudade da minha ex Dá, tá, 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 com saudade da minha ex Das loucuras que a gente fez Coração virou de vez Tá, tá, com saudade da minha ex Tá, tá, com saudade da minha ex Das loucuras que a gente fez ... Marcos Pasa ao vivo E essa nossa apaixonada Marcos Pasa ao vivo Eu estou distante Mas estou lembrando De você amor Estou lhe escrevendo Com o coração partindo De dor Pois estou sentindo Uma vontade louca De beijar seus lábios De abraçar seu corpo Ficar quase morto Com um beijo seu De falar de mim E não repetir a palavra Adeus Por isso agora Estou te mandando Esse cartão postal Ele é uma foto Da catedral Onde nos beijamos Com juras de amor Perante o altar Nossos corações Que se amavam Tanto E os nossos olhos Banhados em franco Lembro que chorei Porque você chorou Por isso agora Estou te mandando Esse cartão postal Ele é uma foto Da catedral Onde nos beijamos Com juras de amor Perante o altar Nossos corações Nossos corações Que se amavam Tanto E os nossos olhos Banhados em franco Lembro que chorei Porque você chorou Música Música Eu estou distante Mas estou lembrando De você amor Estou lhe escrevendo Com o coração Partido de dor Pois estou sentindo Uma vontade louca De beijar seus lábios De abraçar seu corpo Ficar quase morto Com um beijo seu De falar de mim E não repetir A palavra Adeus Por isso agora Estou te mandando Esse cartão postal Ele é uma foto Da catedral Onde nos beijamos Com juras de amor Perante o altar Nossos corações Que se amavam Tanto E os nossos olhos Banhados em franco Lembro que chorei Porque você chorou Por isso agora Estou te mandando Esse cartão postal Ele é uma foto Da catedral Onde nos beijamos Com juras de amor Perante o altar Nossos corações Que se amavam Tanto E os nossos olhos Banhados em franco Lembro que chorei Porque você chorou Tá passando Chora Só queria dizer Pra você Que te amo E não vejo saída Nosso caso é marcado Esse amor é jurado Você é minha vida É forró em casa Com Marcos Paz Chora Palavras de amor Jogadas ao vento Sua imagem Não sai do meu pensamento Ninguém me tira essa dor Nem as marcas do tempo O que me falta O que me falta é coragem Pra dizer a verdade E enfrentar no momento Só queria dizer Pra você Que te amo E não vejo saída Nosso caso é marcado Esse amor é jurado Você é minha vida Vê se volta correndo Pra mim Sem você Eu não durmo direito Quero estar nos seus braços E ouvir de você Te amo De qualquer jeito Só queria dizer Pra você Que te amo E não vejo saída Nosso caso é marcado Esse amor é jurado Você é minha vida Vê se volta correndo Pra mim Sem você Eu não durmo direito Quero estar nos seus braços E ouvir de você Te amo De qualquer jeito Palavras de amor Jogadas ao vento Sua imagem Não sai do meu pensamento Ninguém me tira essa dor Nem as marcas do tempo O que me falta é coragem Pra dizer a verdade E enfrentar no momento Só queria dizer Pra você Que te amo E não vejo saída Nosso caso é marcado Esse amor é jurado Você é minha vida Vê se volta correndo Vê se volta correndo Pra mim Sem você Eu não durmo Direito Quero estar nos seus braços E ouvir de você Te amo De qualquer jeito Só queria dizer Pra você Que te amo E não vejo saída Nosso caso é marcado Esse amor é jurado Você é minha vida Vê se volta correndo Pra mim Sem você Eu não durmo Direito Quero estar nos seus braços E ouvir de você Te amo De qualquer jeito Que saudade do bailão Marcos Pazza Ao vivo Você é a flor mais linda do jardim O seu amor eu quero só para mim Você é a flor mais linda do jardim O seu amor eu quero só para mim Vivo no mundo Vivo no mundo à procura de uma flor Sou conhecido por jardineiro do amor Vivo no mundo à procura de uma flor Sou conhecido por jardineiro do amor Você é a flor mais linda do jardim Você é a flor mais linda do jardim O seu amor eu quero só para mim Você é a flor mais linda do jardim O seu amor eu quero só para mim Você é a flor mais linda do jardim E eu pretendo de ser o seu beija-flor Você é a flor mais linda do jardim E eu pretendo de ser o seu beija-flor Você é a flor mais linda do jardim O seu amor eu quero só para mim Você é a flor mais linda do jardim O seu amor eu quero só para mim Você é a flor, tem beleza e tem perfume Sou jardineiro e de ti tenho ciúme Você é a flor, tem beleza e tem perfume Sou jardineiro e de ti tenho ciúme Você é a flor mais linda do jardim O seu amor eu quero só para mim Você é a flor mais linda do jardim O seu amor eu quero só para mim Você é a flor da primavera colorida É a mulher, é a paixão da minha vida Você é a flor da primavera colorida É a mulher, é a paixão da minha vida Música Marcos Pazza ao vivo Vamos que vamos Essa é pra ninguém, fica parado Em meu jardim nasceu uma linda flor Seu perfume me apaixonei Eu pensei em fazer ela feliz A felicidade foi ela quem não quis Eu pensei em fazer ela feliz A felicidade foi ela quem não quis Eu já vi essa flor e outro já vi essa flor E pensei em fazer ela feliz A felicidade foi ela quem não quis E pensei em tirar ela de lá Não pensei em tirar ela de lá Se eu tiver ela feliz A felicidade foi ela quem não quis Se eu tivesse um jardim igual aquele Eu teria a linda flor por mim Se ela voltasse a dizer que foi ela feliz A felicidade foi ela quem não quis Se ela voltasse a dizer que foi ela quem não quis Se ela voltasse a dizer que foi ela quem não quis Se ela voltasse a dizer que foi ela quem não quis O jardim nada mais me consola Tenho a esperança de um dia te encontrar Ó linda flor não vou mais te esquecer Florzinha da minha vida só gostei de você Puxa Gaita 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 Gait Marcos Pazza ao vivo Sei que às vezes ando por aí de calçadins e de fivela Um bota o meu chapéu de parque e outras vezes o meu chapéu de laçador Sei que às vezes masco um fumo importado como um pereré pensando nela Ando nos rodeios de bombacha e tirador, pois sou doutor nas cordas Você se sobe ferradura no asfalto, pois eu só tenho esse cavalo e esse laço Foi o que deu pra comprar e tantas coisas que eu aprendi na cidade Uma delas foi te amar Sou um menino campeiro, mas aqui dentro tanta coisa não mudou eu sei E nunca vai mudar e se eu disser que te amo, pode acreditar A minha essência é dessa gente do interior onde a palavra ainda tem valor Um olhar ou dois bastou ir pra nós dois Foi numa domingueta na cidade Eu te conheci dançando e segue o baile Sei que às vezes ando por aí de calçadins e de fivela Um boto meu chapéu de parque e outras vezes o meu chapéu de laçador Sei que às vezes masco um fumo importado como um pereré pensando nela Ando nos rodeios de bombacha e tirador, pois sou doutor nas cordas Você se sobe ferradura no asfalto, pois eu só tenho esse cavalo e esse laço Foi o que deu pra comprar e tantas coisas que eu aprendi na cidade Uma delas foi te amar Sou um menino campeiro, mas aqui dentro tanta coisa não mudou eu sei E nunca vai mudar e se eu disser que te amo, pode acreditar A minha essência é dessa gente do interior onde a palavra ainda tem valor Um olhar ou dois bastou ir pra nós dois Foi numa domingueira na cidade Que eu te conheci dançando e segue o baile E vamos cantar pra esse povo apaixonar Um copo de cerveja debruçado sobre a mesa O copo era minha companhia Garçom, desce mais uma Num toque de espuma Eu vou beber até cair o dia Desculpe meu amigo Se estou embriagar Mas foi aqui que tudo começou Aqui a conheci Nessa vez eu a perdi E hoje choro a falta desse amor E hoje choro a falta desse amor Eu vou pagar a conta A conta da tristeza E nisso cai na mesa o seu retrato Veja amigo Veja amigo esse rosto É a razão do meu desgosto É a moça dessa foto Três por quatro Um copo de cerveja Debrusado sobre a mesa Debrusado sobre a mesa O copo era minha companhia Garçom, desce mais uma Num toque de espuma Eu vou beber até Eu vou beber até cair o dia Desculpe meu amigo Se estou embriagar Mas foi aqui que tudo começou Aqui a conheci Nessa vez eu a perdi E hoje choro a falta desse amor Aqui a conheci Aqui a conheci Nessa vez eu a perdi E hoje choro a falta desse amor Eu vou pagar a conta A conta da tristeza E nisso cai na mesa E nisso cai na mesa o seu retrato Veja amigo esse rosto É a razão do meu desgosto É a moça dessa foto Três por quatro Eu vou pagar a conta A conta da tristeza E nisso cai na mesa o seu retrato Veja amigo esse rosto É a razão do meu desgosto É a moça dessa foto Três por quatro Marcos passa ao vivo Essa vai pros corações Apaixonar Só pra quem sofre É a moça dessa foto É a moça dessa foto Não, nunca mais voltarei Porque me cansei De chorar por você Não, nunca mais amarei Agora já sei Que amar é sofrer Não, nunca mais eu quero ouvir falar de amor Sofrer como eu sofri, ninguém sofreu Chorar como eu chorei, ninguém chorou A você eu dei Minha vida, corpo, alma e coração De repente estava eu e a sol e vão Nunca mais, nunca mais amarei Se não for por você Nunca mais amarei Não, nunca mais amarei Nunca mais voltarei Porque me cansei De chorar por você Não, nunca mais amarei Não, nunca mais eu quero ouvir falar de amor Sofrer como eu sofri, ninguém sofreu Chorar como eu chorei Chorar como eu chorei Chorar como eu chorei, ninguém chorou Chorar como eu chorei Chorar como eu chorei, ninguém sofreu Chorar como eu chorei, ninguém sofreu Marcos Baza ao vivo Me falou, foi bom demais Inesquecível, especial Liga e nem me atende mais Chama e soca e deixa postar Diz pra mim qual a razão O que não quer me atender Se fez o meu coração Se apaixona por você Não é justo nunca mais Quero ouvir a sua voz Juro que eu não ligo mais Se disser que não pensa em nós Alô, 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 fala comigo Alô, alô, esquecer não consigo Alô, 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 não vai doer não Alô, 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 diz um alô coração Me falou, foi bom demais Inesquecível, especial Liga e nem me atende mais Chama e soca e deixa postar Diz pra mim qual a razão O que não quer me atender Se fez o meu coração Se fez o meu coração Se apaixona por você Não é justo nunca mais Quero ouvir a sua voz Juro que eu não ligo mais Se disser que não pensa em nós Alô, 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 fala comigo Alô, 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 não vai doer não Alô, alô, diz um alô coração Alô, alô, fala comigo Alô, 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 não vai doer não Alô, alô, diz um alô coração Alô, 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 alô Eu tô aqui jogado fora Ela não tem mais me ver Vacilei, pisei na bola E ela me deu fora Tô perdido sem você Em a mapa de verdade Se cansou e bateu asas Já tem alguém que te adora Enquanto eu busquei lá fora O que eu já tinha em casa De tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insisti, ela atendeu Sorrindo me respondeu Aceita que dói menos De tanta saudade dela E ela chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insisti, ela atendeu Insisti, ela atendeu Sorrindo me respondeu Aceita que dói menos Eu tô aqui jogado fora Ela não tem mais me respondeu Ela não quer mais me ver Vacilei, pisei na bola E ela me deu fora Tô perdido sem você Em a mapa de verdade Se cansou e bateu asas Já tem alguém que te adora Enquanto eu busquei lá fora O que eu já tinha em casa De tanta saudade dela De tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insisti, ela atendeu Sorrindo me respondeu Aceita que dói menos De tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insisti, ela atendeu Sorrindo me respondeu Aceita que dói menos Aceita! Rocha o nó! Rúgula! Só pros corações apaixonar Tu tá querendo? Bora! 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 Fui no forró Uma bagunça danada E todo mundo dançando Molim, molim O velho pegou Uma novinha no canto Saiu rasgando O forró do miudim E de repente se ouviu Um puxichado No agarrado o velho Dizia assim Tu tá querendo? Tu tá gostando? Tu quer o velho, né? Tu tá doidinha, né? Também convém Tu quer o velho Tu sabe que aqui tem Tu tá querendo? Tu tá gostando? Tu quer o velho, né? Tu tá doidinha, né? Também convém Tu quer o velho Tu sabe que aqui tem Ô, meu bestança Aqui tem! Fui no forró Uma bagunça danada E todo mundo dançando Molim, molim O velho pegou Uma novinha no canto Saiu rasgando O forró do miudim E de repente se ouviu Um puxichado No agarrado o velho Dizia assim Tu tá querendo? Tu tá gostando? Tu quer o velho, né? Tu tá doidinha, né? Também convém Tu quer o velho Tu sabe que aqui tem Tu tá querendo? Tu tá gostando? Tu quer o velho, né? Tu tá doidinha, né? Também convém Tu quer o velho Tu sabe que aqui tem Eita! Vamos lá! Toca a pisadinha! Simbora, Marcos Paz ao vivo! Rastro o dedo Só no xiataxiné Quebrou o espinhaço do velho Olha o velhinho no meio do salão Com uma novinha descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer O espinhaço do velho começou a endurecer Olha o velhinho no meio do salão Com uma novinha descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer O espinhaço do velho começou a endurecer O espinhaço do velho O espinhaço do velho Uma novinha descendo até o chão Uma tragédia bem aconteceu O espinhaço do velho começou a endurecer Olha o velhinho no meio do salão Uma novinha descendo até o chão Uma tragédia bem aconteceu O espinhaço do velho começou a endurecer O espinhaço do velho Quebrou o espinhaço do velho O velho tá bom O velho tá bom O velho melhorou O espinhaço do velho Quebrou 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 O velho tá bom Quebrou o espinhaço do velho Quebrou o espinhaço do velho Quebrou o espinhaço do velho Obrigado.